Olá meninas, tudo bem? Hoje eu estou aqui para estar falando de uma máscara que é lançamento da Inuar, tá? E a máscara é essa daqui, a Dotto, é máscara de hidratação, tá? Ela contém 450 gramas, tá? Além dessa máscara aqui, ela contém mais duas, que é a de nutrição e a de reconstrução, para você estar fazendo ao longo da semana o seu cronograma capilar, tá? Onde eu comprei só tinha a de hidratação e a de reconstrução, a de nutrição não tinha. Todas elas tem esse design aqui, só muda a cor da tampinha, que eu acho que a de nutrição é uma tampinha azul e a de reconstrução é laranja, eu acho que é isso. Eu paguei nessa máscara 23,75 centavos, eu comprei ontem e ontem mesmo eu fiz a aplicação dela para me estar vendo o resultado para vir aqui falar para vocês, tá? Ela é uma máscara branca, super consistente, ó, e o cheiro dela é muito bom, cheirinho super agradável, tá? Aqui fala assim, contém pantenol, vitamina B5, vitamina E, ácido pantotênico, aloe vera, semidilino e ela é livre de silicones, insolúveis em água, petrolatos e aldeidos. Acho que é assim que se fala, tá? Aqui fala assim, linha Doctor Innoir, o que é? Um sistema de tratamento que consiste em hidratar, nutrir e reconstruir. Ela é formada por um shampoo multifuncional e três máscaras com diferentes composições, que é a HNR. Alterne as máscaras de hidratação, nutrição e reconstrução para cuidar dos cabelos de acordo com sua rotina e tenha os cabelos saudáveis todos os dias. Tá? Deixa eu ler mais alguma coisinha aqui dela. A máscara Doctor H é o primeiro passo para sua rotina de cuidados. A hidratação repõe água vital para os cabelos mais saudáveis e por isso que preparamos essa máscara como ingredientes que são alternamentos hidratantes. Aí aqui fala assim, legal, e como usa? Depois de lavar os cabelos com shampoo, retire todo o excesso de água com a toalha e aplique uma pequena quantidade de máscara H nas mãos. Espalhe nos cabelos, concentrando nas partes mais danificadas e deixe agir nos cabelos por 5 a 10 minutos. Depois do tempo de ação, retire totalmente com água e finalize de forma que desejar. Aí aqui fala assim, o que acontece depois? A máscara H hidrata muito e não deixa os cabelos oleosos porque a intenção dela é devolver a água para os cabelos. Você pode alternar o uso com outros produtos da linha Doctor para um sistema de tratamento complexo dos cabelos. Mais alguma coisa? Ah sim! Achamos que você gostaria de saber para que serve alguns de nossos ativos. O extrato de aloe vera tem ação emoliente, tonificante, suavizante, refrescante e hidratante. A vitamina B5, também conhecida como ácido pantantênico, possui ação hidratante e umectante bem rápida, além de não apresentar aspecto gorduroso. Adiciona maciez e maleabilidade aos fios justamente por sua propriedade de absorver água. Semidilino, ele tem ação hidratante, restaura a fibra capilar, melhora o crescimento e a vitalidade. A máscara Doctor não tem silicones insolúveis em água, petrolatos e aldeidos. A Inoar faz diversos testes até os produtos chegarem a você, mas nunca em animais. Então, a proposta dela é bastante boa para os cabelos, né? Porque a hidratação, ela devolve água aos fios, água que a gente perde aí. Então, a hidratação devolve a água. E o que eu achei dessa máscara? Vamos lá, né? Ontem eu fiz a aplicação dela e lavei meu cabelo, né? Que ontem eu fiz uma aplicação de ENE, depois que eu tirei o ENE, tirei o excesso de água, como pede, e coloquei uma colherzinha e meia, um recipientezinho, e fui enluvando o meu cabelo. Ela não é aquela máscara, pelo menos no meu cabelo, ela não é aquela máscara que, na hora que você tá passando, absorve no fio. Não, ela é tipo, é, meia grossinha, entendeu? Aí, eu deixei por 10 minutos, 12 minutos, não mais que isso. Aí, depois que eu fiz, que eu enxaguei meu cabelo, é, tem máscara que quando eu enxago, eu já sinto aquela emoliência, aquele efeito de derretimento no cabelo, aquela coisa bem, bem molinha mesmo. E com essa, eu já não senti, ela no meu cabelo ficou grosso, ficou um aspecto, como se eu tivesse feito uma reconstrução, eu achei. Então, ficou bem grosso mesmo, na hora que eu tava enxagando ela. Aí, eu pensei, nossa, essa máscara não, não fez bem pro meu cabelo, não me dê bem com essa máscara. Eu pensei, não, eu vou esperar meu cabelo secar, pra mim tá vendo o resultado. Porque, nas outras máscaras, quando já ficou mesmo molhado, meu cabelo fica bem molinho, entendeu? E com essa, não, ele ficou bem grosso. Aí, na hora que secou meu cabelo totalmente, aí que foi que eu me surpreendi. Porque, meu cabelo ficou super macio, super soltinho, ó. Muito solto, olha, bem malenhável, deu uma encorpada bem no meu cabelo, super brilhoso, tá vendo, ó? Ó, tá vendo? Encorpou bem meu cabelo, ó. Deixou meu cabelo super macio e, ó, bem... Não embaraça de jeito nenhum, meninos. Olha só, como tá soltinho. Olha esse brilho aqui, tá vendo? Eu gostei bastante, eu me surpreendi com essa máscara. Eu pensei que não tinha dado um bom efeito no meu cabelo. Tá, mesmo... Sendo que eu já tirei uma conclusão, sendo que ele estava molhado. Mas, porque eu achei que meu cabelo ia ficar pesado. E não, olha como ficou. Eu gostei bastante. Deixou meu cabelo super brilhoso, olha só. E é isso, meninas. Super recomendo pra vocês essa máscara aqui, a Doctor. Depois eu estarei comprando a de nutrição e de reconstrução. Para estar fazendo no meu cronograma capilar. Encaixando no meu cronograma capilar, né? E é um lançamento da Innoir. A Innoir vem trazendo várias propostas legais de máscaras no mercado, né? E espero que vocês tenham gostado. Super baratinho. Compensa bastante para um pote, ó. Desse tamanho. Vai durar bastante no meu cabelo, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, meninas. Não esqueça de dar um joinha. Se inscrever aqui embaixo no canal. Qualquer dúvida, vocês deixem aí nos comentários. Um super beijo. E até o próximo vídeo.